O acidente foi no começo da tarde. O adolescente que fazia malabares no cruzamento da avenida Dante Michelini com Adalberto Simonnader tentou atravessar com sinal aberto para os carros e acabou sendo atingido. O impacto foi tão forte que o vidro da frente do veículo foi quebrado. O motorista em choque não quis gravar entrevista. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo.